Música Olá meus amores, tudo bom? A maquiagem de hoje é um especial para uma leitora muito querida minha, que é a Yara Ela me mandou essa maquiagem já há muito tempo atrás E eu tinha colocado na minha lista de maquiagens pra fazer e eu acabei nunca fazendo Daí hoje ela me enviou de novo... Hoje não Essa semana ela me enviou de novo um e-mail pedindo essa maquiagem que ela quer usar na formatura dela Uma coisa assim E gente, eu tenho o que fazer, porque a Yara é uma leitora que sempre me manda e-mails Ela é uma fofa, um amor de pessoa Um beijo pra você Yara, espero que você goste dessa maquiagem Espero que tenha ficado do jeito que você imaginou Opa, espero que vocês gostem dessa maquiagem Eu achei que ficou maravilhosa, não tinha gostado muita fé nessa maquiagem Mas eu achei incrível Tá, eu espero que vocês gostem também e vem comigo acompanhar o tutorial dela O primeiro passo então é você pegar um lápis de ouro Porque eu tô usando esse aqui do Capricho Mas o lápis de ouro que você tem que usar é um lápis que ele seja cremoso e que ele não seque Porque tem uns lápis de ouro, como o do Avon ou como aquele toque de natureza Que eles são cremosos, são bem pretos quando você passa na linha d'água Mas eles secam e daí não dá pra esfumar Então o lápis que você tem que pegar é um lápis que ele seja cremoso Mas que ele não seque e que seja bem fácil de esfumar Então nós vamos começar com o seguinte Você vai pegar o seu lápis de olho E você vai olhar bem reto pra um espelho Eu tô com o meu aqui Sabe essa dobrinha do olho? Muitas pessoas têm essa dobrinha antes de chegar no côncavo Porque na verdade o nosso côncavo é aqui, ó O meu, pelo menos É onde acaba esse osso Então eu vou fazer acima da dobrinha desse olho Eu vou só acompanhando Fazendo como se fosse um risco Preto Então eu vou vir desde o início Aqui Desenho que eu não fiz um risco tão preto Eu quero ele mais... Não quero tão preto, senão vai ficar muito difícil de esfumar E eu fiz ele em pontinhos Ó Desenho Agora Eu vou dar uma leve puxadinha Que quando chegar bem no final Quase que já saindo do olho Eu vou dar uma puxadinha pro lado Como se fosse um gatinho Assim A mulher na foto ela fez bem pretão Eu já não gosto porque fica mais difícil de esfumar Com a paleta de 120 cores do modelo D Eu vou usar este dourado Aqui, ó Tá? Essa sombra dourada você pode encontrar em qualquer paleta Que você tenha em casa Exatamente essa Antes de aplicar a sombra dourada Eu vim com esse lápis do Avon, gente Esse lápis é aquele Mega Impact Que tem preto, tem azul E tem esse rosa Que é pra ser meio cor de pele O que ela tá usando é um lápis dourado Mas eu não tenho um lápis dourado Então eu vou usar este aqui que é meio rosinha Meio pérola Com a sombra dourada dá o mesmo efeito em cima Tá? Então como é que a gente faz? A gente vai demarcar Aqui dentro, ó Vai riscando E vai fazendo um traçado Abaixo do olho Fora da linha É... não na linha d'água Por fora do olho E quando chegar Junta com aquela linha preta Agora a gente vem com a sombra dourada em cima do lápis E já dá aquela espumadinha Para alguém com essa sombra assim na bar Da Mary Kay Essa sombra, eu vou usar ela Porque ela tem um... é um marrom Com um tom bem terroso Puxado por um vermelho Não chega a ser vermelho Mas é puxadinho assim por um vermelho Tom terra É essa sombra que você tem que usar, tá? Porque é o que tá na foto Eu até achei que era vermelho Mas depois olhando bem Não, é marrom, né? Mas... Tem que ser um marrom puxado Pra ser mais fácil E a gente vai vir acima desse... Desse preto Aplicando-se a sombra marrom Aqui no final Olha pro espelho e aplica essa sombra marrom Com esse mesmo pincel Eu vou sujar a pontinha dele com a sombra preta Da paleta 320 cores Uma preta opaca que você tem em casa Já serve bem E eu vou vir aqui Onde tava aquela linha preta Só que eu não vou vir até aqui Só vou vir até aqui, ó Tá? Só vou vir nessa partinha do espelho Agora é com o pincel assim É um pincel lápis Que ele é macio Que ele é de esfumar Eu não vou pegar nada nele E eu só vou misturar essas cores Eu vou vir fazendo côncavo Ó Tá, tá Só indo e voltando Misturando preto Eu venho com esse pincel maior De esfumar Pode ser o mesmo Se você dá uma limpadinha nele Numa sombra cor da pele Eu vou usar essa aqui da paleta Ela não tem brilho Ela é só cor da pele É um bege Abaixo da sobrancelha Assim, ó E você já vai passando em cima daquele marrom Pra esfumar Também Mas com esse pincel Vou pegar um pouco mais a sombra marrom E vir aqui acima do preto E você vai corrigindo, sabe A gente não tem uma regra Assim, ó Esfumada Não é Ah, faz isso Faz aquilo Isso depende de cada maquiagem De cada mão também É o seguinte A sombra que eu vou usar Vai ser essa aqui da MAC Essa aqui, ó Que é o quartetinho Que eu tenho, tá, gente Mas não precisa necessariamente Ser essa sombra É porque é a que eu tenho Que se aproxima mais Da cor da maquiagem Eu sei que tem o Avon Que tem uma sombra quase igual a essa Que é um azul marinho Com uns brilhozinhos Assim, ó É... O Avon O Avon O Boticário Tem aquela linha intense Tem uma sombra quase igual Assim, naquela redondinha Desse tom de azul Eu sei disso Então pode ser aquela também E agora eu vou aplicar em toda a pálpebra Essa sombra Maravilhosa Ó, aqui eu vou vim Desenhando E aplicar até onde foi O preto com o marrom Agora eu vou vim espumar Só pra dar a liga Eu vou pegar um pouquinho Da sombra preta Nesse mesmo pincelzinho aqui, ó E só vou marcar aqui, ó Que eu vi que tem um pouco De preto aqui também Que foi trazido Um pouco de preto aqui, ó No cantinho E como não tem delineador Eu percebi que a raiz dos cílios Aqui tá um pouquinho sujinha de preto Como se fosse um esfumadinho preto Então eu vim nesse pincel aqui Sombra preta E só vou dar uma sujadinha na raiz Assim, ó Batendo Raiz dos cílios Que já dá uma profundidade Agora está pronta a maquiagem Só aplicar a máscara para cílios Eu vou usar a Love Alpha Essa máscara, gente Ela é muito incrível Porque como eu não vou aplicar Cílios postiços Tem que aplicar uma máscara Que seja bem incrível, né? Ela vem duas, tá? Como se fossem duas máscaras Uma é o ladinho molhadinho Aí você aplica normal Uma máscara normal Eu gosto de ir piscando assim, ó Porque pega bem da raiz Agora você vem com o outro lado da máscara Que é o lado dos pelinhos E eles vão grudar Você tem que aplicar logo em seguida Que você aplicou a... E agora você aplica a máscara normal de novo Que vai dar aquele efeito É como se incorporasse os pelos com o seu cílio Aí você pode aplicar quantas camadas quiser Como eu já tenho cílios bem compridos Eu vou aplicar só um Porque senão vai ficar a drag De blush eu vou aplicar um da Fenza, tá? É esse aqui, o cor 03 Esse blush é lindo demais Que é um coral Quando eu faço maquiagem azul Eu não gosto de aplicar nada puxado Nada assim que seja rosa Aquele rosa chiclete, sabe? Nem blush, nem batom Porque eu acho que fica muito cara de Barbie Tipo azul e rosa Não sei, eu não gosto Eu acho que fica muito cara de boneca, sabe? Então eu vou aplicar um coralzinho Eu já tinha aplicado o bronzer Tudo que eu usar na minha pele Depois eu vou deixar lá no meu blush Na boca eu apliquei esse batom aqui, ó Tá quebrado, coitadinho Que é esse aqui da Victoria's Secret Na cor Whisper Não sei como se fala Que é tipo um coralzinho Puxado pra um tom de boca Acho que combinou bem com essa maquiagem Batom eu não sei dizer onde é que vocês podem encontrar Então meninas, esse é o resultado final Os produtinhos que eu usei Vou estar todos inscritos no blog E onde vocês podem encontrá-los Com cupom de desconto Esse brinco maravilhoso Que eu tô usando é da loja Bijux by Gel Que é um brinco incrível Eu vou deixar pra vocês também O cupom de desconto Tá? Se vocês tiverem sugestões De vídeos Maquiagem e inspirações Podem me mandar Eu sempre deixo na lista, tá? E algum dia eu faço Tá bom, amores? Um beijo pra vocês Tchau! Tchau!